Música Murul Alguém quer falar uma coisa para o Danilini? O que é que tem aí, ó? O que? O que? Desculpa Já falei O que você falou O que você falou? O que você falou? Então dá uma palavra final Ok? Oi? Ah, o Bruno Não fala isso Parabéns Primeiramente Agradecer a Deus Que tá meu amigo aqui As pessoas mais íntimas É... Tô pouco tempo na família Ainda não estou na família Em breve estarei Só tenho uma coisa a dizer A família abençoada Ae! Ae! Boa Naruto! Não tem nada a dizer A mal do Canguini Espero que tenha anos e anos e anos de vida De saúde Nas suas famílias Que Deus te reforça a ele na sua vida Ae! Ae! Boa! 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 Ae! A mãe, a mãe Cadê a mãe, gente? A mãe do... Ae! Ae! Parabéns! Ó o suguete O suguete O suguete O suguete O suguete O suguete É o rei O suguete 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 Ai, Danili Dá para ver, Danili Então O pessoal não quer falar mais Eu queria agradecer o presente de todos aqui Ae! Ae! Boa! 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 E que Deus possa continuar me abençoando Para onde eu vou botar tantos meus pés Eu prosperar Deus bem Amém! Amém! Ae!